Hoje a Estúdio Mab sendo inaugurada aqui na Praia Grande, nessa grande festa. Uma loja impressionante, gente. São 6 mil metros quadrados, distribuídos em três andares enormes. Esse aqui também é enorme, gente. Incansável, né, César? Meu querido Davi, parabéns. César Herculano, que é o curador do Estúdio Mab. O que vocês fizeram aqui foi algo realmente impressionante. A gente não tem história de uma loja com esse tamanho em São Paulo, ABC, Litoral, talvez até no Brasil. Mas, enfim, trabalho, né, meu amigo? Exato, muito trabalho. Boa noite, Ademir. Boa noite a todos. Foi um ano de muito trabalho. Um ano? Um ano. Exatamente um ano que a gente resolveu... A gente é do Grupo DNA, né? E a gente resolveu lançar a nossa nova marca, né? Uma característica única que a Estúdio Mab traz hoje. São peças assinadas de alta qualidade. Todos os nossos fornecedores... A gente escolheu a dedo. Todos escolheram se eu quero, se eu não, se eu quero... Exatamente. As fábricas que estão aqui, você vai ter o que há de atual no mercado, com qualidade... Designer... Exatamente. Não é só uma estrutura lá fora. Gesturas. Não é só uma estrutura lá fora que você vai encontrar com um disco, com todo esse 6 mil metros quadrados, né? Então, isso tudo condiz. Todos os ambientes, né, César? Todos assinados por arquitetos da região, uma infinidade. Hoje são nossos amigos, na verdade, né? Eu chutei aqui, você está dizendo que tem mais ou menos 40, 40, 50 ambientes, pelo menos. Ah, sim, sim. Não foi mais, né? Sim. E aí temos as pinceladas que são dos nossos arquitetos parceiros, né? Que foi uma... Sim, a gente tentou... A gente fez o convite, né? A todos. Alguns despretensiosamente e hoje são grandes amigos. É muito bacana, assim, e... O show é o melhor, a parte boa. Sim, exatamente. Fora toda essa coisa, porque fora a parceria, rola uma amizade, a gente sai, enfim. Isso é muito importante. Eles participaram desde o início da Escola de Imobiliários. Eles apresentaram o projeto, acabamento, muito estudo, muito estudo, muito estudo, o que tem de atual, o que tem de tendência. Que ponto, por exemplo, de estudo. Tudo isso que a gente está traduzindo em uma entrevista rápida com o César, é para que o pessoal que esteja em casa entenda, como você disse, aqui tudo tem um porquê. Exatamente. Tudo tem um porquê. Tudo tem um porquê. Vamos colocar esse tapete aqui. Tem um motivo para ele estar aqui? Exatamente. Nem que seja a tendência, tem lá Milão, enfim. Ele conversar com esse ambiente, que é uma mente, inclusive, descontraído, que eu gostaria de ser aqui. Sim. É uma pegada mais fan design, assim, né? Uma coisa, uma característica industrial, com uma laca moderna. Tudo aqui pertence a Estudio Mab, tudo aqui é comercializado? Tudo, tudo. Qualquer luz, qualquer parede, tapete, almofado, tudo. Tudo. Decoração, tudo. Hoje a gente conta também com a nossa fábrica de móvel planejado, que se chama Pleno, que é aqui em Praia Grande também, né? Nossa vizinha aqui. Então, a gente consegue entregar uma casa completa. Também que vocês brincaram bastante, principalmente na entrada da loja, com o Cubo, né? Que é hoje uma das marcas do Estudio Mab. Inclusive, hoje a nossa campanha foi premiada em Miami. Nossa, exatamente. O meu... A publicidade acabou de me anunciar, falou, César, tu sabe que hoje a campanha foi premiada em Miami. Por lá, a fotografia, por todo esse trabalho, eu fiquei, como assim? Tipo, um presente, né? Porque é o dia da inauguração e a campanha tá linda. Tá linda. Até quem... É a cereja do bolo que faltava, né? Pra premiar, pra brilhantar. E a gente tá lutando, a gente tá... Tamo ali pra acompanhar não só ser uma campanha. A gente tá no padrão da campanha, a gente tá conseguindo. Todo dia, sempre, é... De muito trabalho, muito estudo. Eu não paro de estudar, não me canso de estudar, ainda bem. A gente tá na loucura aí pra trazer cada dia a mais coisa boa. E todo dia chega uma novidade aqui. Todo dia, não para chegar. Não para chegar. Exatamente. Todo dia é uma novidade. É uma loucura. O gostoso disso tudo, as meninas aqui, olha, dando tchau, ele é extremamente querido por todo mundo. Né? O homem da noite aqui. Por sinal, falando em homem da noite, quero mandar um beijo pro Cláudio e a Helena. Cláudio e a Helena, né? Não posso esquecer nunca pela oportunidade. Tem que agradecer. Sem os dois, nada de história com sempre. Nunca, nunca. O quanto eles são importantes aqui, o peso. Quero agradecer muito pela oportunidade, porque a Helena, o Cláudio, eles confiaram no meu trabalho de uma maneira, assim, surreal, né? Você é especializado. Exato. Tem que ser, né? A gente procura isso sempre. E é o padrão da loja. A gente não pode fugir disso. Claro, e nós estamos falando, não só pro público da Baixada, Litoral Norte e Litoral Sul. Estou falando também pro público do ABC, público de São Paulo. Pessoal que tem casa aqui. Ah, não tem o caso no litoral, não tem problema. Tem casa no ABC em São Paulo, também pode. Dá uma decidinha. Nós estamos a 40, 50 minutos de São Paulo. Mais fácil chegar aqui, às vezes, do que até... Não, mais fácil, não. Sem dúvida. É mais fácil você descer a série e chegar aqui, do que você atravessar São Paulo de ponto a ponto. Sair da ABC e atravessar São Paulo. E vale a pena. Você demora três horas no mínimo, aqui, 50 minutos, você tá aqui na Baixada. Tá pertinho da entrada aqui da Praia Grande, né? Pertinho aqui do Boqueirão. Então, vocês vêm pra cá rapidamente. Sair da Migrantes, aí, estrava só na sequência. É a própria Migrantes. Você sai da Migrantes, você continua vindo no sentido da Praia Grande, ponto do mar pequeno. Passa pela entrada do Boqueirão, você vai cair dentro da loja. Dentro da loja. Você vai passar, você não tem como não ver essa loja. Exatamente. Você pode estar um quilômetro e você vai ver a loja ali de longe, porque a loja é muito grande. E vai valer a pena. Vai valer. Vai se empreender. A pessoa consegue sair com o projeto completo, sem dúvida. Todo mundo convidado pra vir conhecer Estúdio Mab hoje, que inaugura aqui na Praia Grande, em São Paulo. Obrigado pelo carinho, tá bom? Imagina. Obrigado eu. Obrigado. Obrigado. Obrigado.